Muitos de nós já questionamos a natureza da nossa realidade. Se a mesma é somente isso que conseguimos ver, ou se existem mais opções ocultas aos nossos olhos. Agora, o novo estudo sugere que na verdade existem duas versões diferentes dela, pelo menos a nível quântico. A física quântica, como tem se mostrado até agora, é bem diferente da física clássica. Lá, fenômenos estranhos e inimagináveis no nível normal da física que conhecemos acontecem o tempo todo, como o entrelaçamento quântico e outras bizarrices. E por incrível que pareça, as coisas acabam de ficar mais estranhas. Um experimento acaba de comprovar uma questão que tem intrigado cientistas que estudam este campo da física há anos. Será que duas versões da realidade podem existir ao mesmo tempo? Os físicos dizem que a resposta para essa pergunta é afirmativa, pelo menos no mundo quântico. O experimento colocou em prática uma teoria. Dois indivíduos observando o mesmo fóton poderiam chegar a diferentes conclusões sobre o estado desse fóton, e no entanto, ambas as suas observações estariam corretas. Pela primeira vez, os cientistas replicaram as condições descritas nesse experimento mental. Seus resultados, publicados em 13 de fevereiro, confirmaram que mesmo quando os observadores descrevinham estados diferentes do mesmo fóton, as duas realidades conflitantes poderiam ser ambas verdadeiras. Você pode verificar as duas, confirma Martin Rendauer, um dos coautores do estudo e pesquisador de pós-doutorado do Departamento de Física Experimental da Universidade de Brusque, na Áustria. A ideia desconcertante de duas realidades coexistindo ao mesmo tempo é de Eugene Wigner, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 1963. Em 1961, Wigner introduziu um experimento mental que ficou conhecido como Amigo de Wigner. Começa com o fóton, uma partícula de luz. Quando um observador em um laboratório isolado mede o fóton, ele descobre que a polarização da partícula, o eixo no qual ela gira, é vertical ou horizontal. Entretanto, antes que o fóton seja medido, ele exibe as duas polarizações de uma só vez, conforme ditado pelas leis da mecânica quântica. Ele existe em uma superposição de dois estados possíveis. Uma vez que a pessoa no laboratório mede o fóton, a partícula assume uma polarização fixa. Mas para alguém de fora daquele laboratório fechado que não conhece o resultado das medições, o fóton não medido ainda está em um estado de superposição. A observação dessa pessoa de fora e, portanto, a sua realidade diverge da realidade da pessoa no laboratório que mediu o fóton. No entanto, nenhuma dessas observações conflitantes é considerada errada, de acordo com a mecânica quântica. Durante décadas, essa proposta bizarra de Wigner foi apenas uma interessante experiência mental. Mas nos últimos anos, avanços importantes na física finalmente permitiram que especialistas colocassem a proposta de Wigner à prova. Os avanços teóricos foram necessários para formular o problema de uma maneira testável. Então, o lado experimental precisou de desenvolvimento no controle de sistemas quânticos para implementar algo assim, explica Reyndall ao portal Live Science. Reyndall e seus colegas testaram a ideia de Wigner com um experimento ainda mais rigoroso que duplicou o cenário. Eles designaram dois laboratórios onde os experimentos aconteceriam e introduziram dois pares de fótons emaranhados, o que significa que seus destinos estavam interligados, de modo que saber o estado de um automaticamente informa o estado do outro. Os fótons das configurações eram reais. Quatro pessoas no cenário chamado de Alice, Bob e um amigo de cada um não eram reais, mas representavam observadores do experimento. Os dois amigos de Alice e Bob, que estavam localizados dentro de cada um dos laboratórios, mediam o fóton em um par entrelaçado. Isso quebrou o emaranhamento e colapsou a superposição, o que significa que o fóton medido existia em um estado definido de polarização. Eles gravaram os resultados em memória quântica, copiados na polarização do segundo fóton. Alice e Bob, que estavam fora dos laboratórios, fechado, foram então apresentados a duas escolhas para realizar suas próprias observações. Eles podiam medir os resultados de seus amigos armazenados na memória quântica e assim chegar às mesmas conclusões sobre os fótons polarizados, mas também poderiam conduzir suas próprias experiências entre os fótons emaranhados. Neste experimento, conhecido como experimento de interferência, se os fótons atuam como ondas e ainda existem em uma superposição de estados, Alice e Bob veriam um padrão característico de franjas claras e escuras, onde os picos e vales das ondas de luz adicionam ou cancelam umas às outras. Se as partículas já tivessem escolhido seus estados, eles veriam um padrão diferente do que o de interferência apresentado na primeira observação. Wigner havia proposto previamente que isso revelaria que os fótons ainda estavam em um estado emaranhado. Os autores do novo estudo descobriram que, mesmo em seu cenário duplicado, os resultados descritos por Wigner eram válidos. Alice e Bob puderam chegar a conclusões sobre os fótons que eram corretas e prováveis, e que ainda diferiam das observações de seus amigos, que também eram corretas e prováveis. De acordo com o estudo, a mecânica quântica descreve como o mundo funciona em uma escala tão pequena que as regras normais da física clássica não funcionam mais. Segundo Reyndall, especialistas que estudam o campo já ofereceram inúmeras interpretações do que isso significa durante várias décadas. No entanto, se as medidas em si não são absolutas, como essas novas descobertas sugerem, isso desafia o próprio significado da mecânica quântica. Segundo os pesquisadores, pode-se dizer que, em contraste com a física clássica, os resultados das medições não podem ser considerados verdades absolutas, mas devem ser entendidos em relação ao observador que realizou a medição. As histórias que contamos sobre mecânica quântica têm que se adaptar a isso, diz ele ao Leibn-Seisen. O método científico baseia-se em fatos, estabelecidos através de medições repetidas e acordados universalmente, independentemente de quem observou. Na mecânica quântica, a objetividade das observações não são tão claras, diz Maximiliano Proetti, outro dos coautores do estudo. No artigo publicado no jornal pré-impresso Archive, é como se a máxima ver para crer não fosse suficiente para esse bizarro e sensacional campo da física, a mecânica quântica. Um forte abraço a todos! Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor. Deixem uma curtida no jornal pré-impresso. Legenda Adriana Zanotto